Alô pessoal que acessa o portal Mii, estamos hoje aqui conferindo o shima shibazakura aqui em Mii, vocês podem ver aí é um local que dá várias flores bastante colorido essa planta também é conhecida como Plox subalata, popularmente conhecido como Plox musgoso vocês podem ver aqui, tem de várias cores, está bem bonito deixa eu dar uma volta aqui para vocês verem a extensão do parque bastante visitantes, o local conta com mais de setenta mil pés de sete espécies contado em uma área de seis mil metros quadrados para oferecer encanto aos olhos dos visitantes as multicoloridas flores que parecem um tapete são de tons de rosa passando pelo lilás, pink e vermelho vocês podem ver aqui que a gente está, acabei de mostrar para vocês aqui que é um pink com branco vamos dar um de novo aqui, vocês podem ver que são flores bem pequenininhas e juntas acabam formando um carpete colorido a gente está no início da temporada aqui, então o parque não está totalmente florido você pode ver que tem alguns locais aqui que ainda as flores não saíram, né mesmo assim tem bastante visitantes a temporada desse ano vai até o final deste mês tem um local bem grande, vamos dar uma volta aqui já tem mais coisa para a gente ver aqui a gente está na parte alta, daqui do local, como vocês podem ver daqui dá para ver todo o local, né o pessoal passeando, desse lado ainda as flores não estão ainda não desabrocharam ainda, né não está em plena floração, mas vai até o final desse mês então para você que quiser visitar o local e pegar totalmente florido, tirar belas fotos, né é uma ótima oportunidade o horário vai das nove até as cinco da tarde e o mais interessante a entrada só custa Hakuen são 100 yenes a entrada e o estacionamento ele é gratuito se vocês querem ver vocês podem estar conferindo essa matéria está lá no portal Mie, né é o Shiba Zakurai Mie então para você que quer tirar belas fotos é uma ótima opção vamos dar uma volta aqui a gente está olhando todo o parque o legal aqui também é que é permitido você vir passear com o seu pet né a gente viu muitos visitantes aqui andando com os cachorrinhos e fora isso o local também disponibiliza de outros outras atrações também daqui o local na verdade ele fica do lado de um Meet Noeque onde atrás das estufas você pode ver tem um prédio também tem um estacionamento grande é o Meet Noeque, né onde você também vai ter cafés, restaurantes é bem legal para passar aí a tarde com a família ou com os amigos vamos continuar aqui vamos passando aqui para um pé de um Meet vocês já podem ver aqui que já está florescendo já está aparecendo as frutinhas de um Meet se passar a curar esse aqui é o rosa vamos ver como é que ele está já está já está bem florescido aqui e esse tapete ele vai estender até lá embaixo a gente veio até aqui a parte de cima do parque para dar uma olhada é sumir são bem bonitas, né e nessa época do Japão vai ter vários locais, né que vão estar com exposições de Shiba Zakura um dos locais bonitos também fica em Shizuoka, né esse é um local que também o ano passado a gente foi e fez umas fotos lá esse ano a gente pretende dar uma passada lá também para fazer uma live para vocês verem como que está, né então, na verdade, está começando agora esse mês e vai dependendo do lugar até o fim de maio aqui até o fim desse mês então, se você quer tirar umas boas fotos olha, dá tempo a gente veio no começo da floração para mostrar o local, né e para as pessoas que têm interesse em vir tirar umas belas fotos fazer umas fotos legais o pessoal vinha aqui através da matéria, né então, dá uma volta lá embaixo a gente vai pegar aquele todo florido lá tem um que está bem bonito já, né a gente passou por aquela espécie que é rosa com branco passamos por essa rosa um lilás, né agora vamos ver aqui aqui tem as azuis realmente ela é toda azulzinha, né e junto está com a rosa a parte de baixo, vocês podem ver perto do lago já tem um jardim que está totalmente florido, né então, vou levar vocês até lá para vocês terem uma ideia de como que é o colorido depois o pessoal do portal vai estar colocando o link também da matéria para você poder conferir como chegar aqui né e o horário e o preço como eu te falei para vocês fica aqui na cidade de Chima a entrada custa hakuen por pessoa e o estacionamento é gratuito olha lá gente vou descendo aqui você que tem seu pet você pode trazer também a entrada aqui é permitida então legal para você também vir tirar fotos com seu pet a gente deu a volta aqui você pode andar por entre os jardins vai estar aparecendo as flores pode ver que tem tem bastante gente a gente chegou cedo hoje aqui para conferir mas as flores ainda elas não abriram todas você pode estar se planejando aí para vir para pegar a floração plena pode ver aqui nessa parte de baixo que está mais florida o pessoal está tirando foto aí a gente pode ver que o jardim está bem mais florido aqui então está todo bonito então provavelmente até a semana que vem toda essa parte aqui que está elevada vai estar totalmente florida e colorida uma ótima oportunidade de tirar belas fotos a gente pode ver aqui também temos o Shibazakura branco dá uma aproximada para vocês verem está dando um contraste aqui com o lilás muito bonito então é uma ótima oportunidade aí de passeio muito barato está pertinho como chegar preço e tudo mais vai estar tudo na matéria é só vocês conferirem lá ok gente? então espero que vocês tenham gostado da live e acompanhem a gente pelo portal mídia um abraço a todos e um bom final de semana e aí e aí Obrigado.